Legal, pessoal. Então, hoje o objetivo da nossa conversa aqui não é nenhuma novidade, nada disso, é mais um alinhamento mesmo de conhecimento. E o objetivo principal era falarmos sobre processamento de operações, ou seja, operações, quando eu digo operações, são operações de PDV e faturamento, então, vendas, movimentações de caixa, tudo que movimenta a caixa, né, resumindo. E o objetivo era falar especificamente sobre isso, mas a gente resolveu expandir um pouco mais o assunto e falarmos sobre como funciona, os detalhes do funcionamento entre comunicação de PDVs com servidores, e quando as informações chegam no servidor, o que acontece, e por que acontece dessa forma. É interessante vocês saberem sobre isso, porque, como eu estava comentando antes, muitas vezes surgem solicitações, ah, mas por que não dá para fazer uma coisa, não dá para fazer outra, né. Então, o objetivo aqui é explicar isso para vocês, vou dar um exemplo clássico, que é o por que não dá para emitir boleto no faturamento, vou explicar aqui também. E, mas, para que vocês entendam como funcionam essas comunicações, né, o que acontece depois que chega no servidor, e em caso de ter algum problema de processamento, ou coisas assim, o que fazer, tá. Então, esse é o principal objetivo da nossa conversa hoje. Vamos lá, então. Legal. Em primeiro, a primeira coisa que eu gostaria de comentar é o seguinte, hoje o ModernizaLogia tem três serviços, né. Dois rodam no servidor, que é o processador e o remote, e um roda em cada PDV, que é o Loja Mix PDV Service. Então, deixa eu abrir aqui, para vocês verem. Na verdade, são vários serviços que a gente tem, né, mas hoje a gente tem esses três aqui, então esse roda só nos PDVs, né, que é o PDV Service, esses dois aqui rodam no servidor. Muito importante, né, que eles rodem apenas no servidor, o processador e o remoting. O remoting até pode rodar em cada terminal, mas aí se ele estiver em cada terminal, ele não pode estar rodando no servidor. Então, como é que funciona? Será que dá para dar zoom isso aqui? Ah, agora ficou ruim. Então, são esses três serviços, tá. O que que o PDV Service faz em cada PDV? Quando a gente está aqui no PDV, o que ele faz? Ele é responsável por acionar a sincronização deste terminal com o servidor. Então, é através desse PDV Service que o PDV se conecta lá no servidor e dá do local, né, do local do PDV, do banco local do PDV e envia informações. Basicamente, é para envio de informações o PDV Service, né. E o remoting é o que faz a busca as informações, entendeu? Então, quando a gente está num PDV aqui, eu preciso usar um cliente, é o remoting que vai lá no serviço, o remoting que vai lá no servidor e traz essa informação. Então, resumindo, é isso aí. Então, por exemplo, quando a gente vai botar aqui, ó, vou dar um exemplo, aqui a gente está com o Vzinho verde aqui, isso quer dizer que tem comunicação com o servidor. Então, se eu vier aqui e tentar botar um cliente na venda, beleza, ele vai lá no servidor, busca e traz e volta, né. Suponhamos que eu esteja com esse serviço parado aqui. Deixa eu parar ele aqui. Que é o remoting, né. Ah, lá no servidor deu algum pepino, algum pau e está parado. Ó, aqui ele está, ele caiu o serviço, está offline o PDV, né. Então, se eu vier aqui e tentar colocar um cliente na venda, ó, ele vai dar uma mensagem que o servidor remoto não está ativo, então, tu não consegue usar esse serviço. Ou, por exemplo, se tu quer fazer uma venda num PDV, num crediário, por exemplo, ele vai dizer, ó, não tem serviço com o servidor. Então, tem algumas operações que dependem de comunicação do PDV com os servidores, tá. Esse monitoramento é automático, né. Então, logo o serviço esteja reestabelecido, o próprio PDV já volta sozinho à comunicação. Então, esse Vzinho aqui embaixo, se está vermelho, é sem comunicação com o servidor, se está verde, é com comunicação. E aí, tem operações aqui que não funcionam. Então, o remoting e o processador, eu vou mostrar depois, eles têm configurações que vocês podem fazer. Basicamente, é configuração de banco de dados. O PDV Service, que é o que roda só nos PDVs, não tem nenhuma configuração. Basicamente, ele está instalado e rodando, né. E ele vai ser responsável por fazer essas comunicações. Certo? Todas as operações que a gente faz, tanto no PDV, eu vou falar do PDV primeiro, tá. Quando a gente faz no PDV, elas ficam no banco local do PDV, com uma situação de replicação, quer dizer, de envio para o servidor, específica lá, que é não replicado. E aí, o PDV Service, a cada pouco, a cada X tempo, ele vai lá e lê essas operações que estão com replicação pendente e tenta enviar para o servidor. Se ele conseguir enviar para o servidor, ele marca ela como replicada, né. Tem uma situação, uma coluna de situação lá que fica um pendente, nove é processada, né, enviada. Então, o PDV Service é que pega essas operações do PDV aqui e tenta enviar lá para o servidor. Como é que ele sabe qual que é o servidor? Vou falar bem rapidinho aqui, tá. Aqui nas configurações de PDV, na conexão com o servidor, a gente tem aqui, né, o endereço do servidor, que é o mesmo que está lá no administrativo. Então, é aqui que ele vai saber para onde é que ele vai enviar. Beleza? Então, o PDV Service é só para isso. E o remoting, como eu falei, ele vai lá no servidor e busca as informações. Então, também já falamos aqui no PDV. No administrativo, por exemplo, aqui no faturamento, tem algum serviço que é necessário de remoting, PDV Service, coisa e tal? Não. O faturamento, ele usa só o processador. Eu já vou falar sobre isso também. Em relação ao PDV aqui, tranquilo, né, galera. Alguma dúvida, alguma pergunta em respeito dos serviços? É bem simples, né, que não tem muito mistério. Conforme eu comentei, tá? Quando vocês instalam o PDV, ele já instala o serviço, né, normalmente, não tem nenhuma configuração. E é só isso que tem que rodar aqui. Então, quando vocês vão instalar o PDV, e ele for em terminais diferentes do servidor, vocês têm que configurar o... instalar o PDV e o PDV Service. E aqui na configuração do PDV, colocar aqui na parte de conexão com o servidor, né, o IP ou o nome do servidor. E a porta, né, caso vocês estejam usando uma porta diferente da 99.9, tá? No PDV, é só isso que tem que fazer. Bem simples. O servidor, que é um pouco mais xarota. Tá? Então, o PDV é isso aqui. Eu vou deixar aberto, que depois a gente vai fazer alguns exemplos. No servidor, a gente tem o tal do remote, que eu falei, que é o que faz... pega as informações lá do... do PDV e processa e envia informações para o PDV também. E temos o processador. O que o processador Service faz? Toda vez que uma operação vem num PDV lá, tipo, eu estou aqui no meu servidor e está fazendo uma venda lá no PDV, lá no caixa 5, por exemplo. Lá em outro lugar. Em outro computador. O PDV Service pega aquelas operações e envia para o servidor. E elas vêm aqui para o servidor em algumas tabelas temporárias. São tabelas só de passagem. E elas ficam nessas tabelas temporárias aguardando serem processadas. Ou seja, elas caem ali nessas tabelas temporárias e a cada x tempo, esse serviço Loja Mix Processador Service vai ali, verifica as que não foram processadas ainda e processa. O que eu quero dizer com processar uma operação? Ele faz o lançamento da operação propriamente dita, lançamento da nota, faz a parte de mês de pagamento, movimentação de caixa, baixa de estoque, toda essa efetivação das informações. Então, enquanto uma operação não é processada, não baixa estoque, não registra caixa, não movimenta financeiro, não faz nada. Então, se vocês estiverem trabalhando aí, por exemplo, um dia inteiro com o processador parado, o serviço processador, ele não vai baixar estoque, não vai fazer nada de nenhuma operação dessa. Só quando o serviço de processamento efetivamente ler e conseguir processar. Onde é que vocês podem ver essas informações? E se processou, se não processou, o que está pendente? Dá para ver aqui pelo gerenciamento de operações. Vamos pegar aqui. Por exemplo, todas essas operações que eu tenho aqui, elas são operações não... Mas aqui elas aparecem, eu já vou mostrar aqui, aqui elas aparecem quando não é processado e tudo mais. Então, por aqui dá para ver. E também nós temos um menu aqui dentro do frente de caixa, operações com pendência. E eles aparecem aqui nos avisos também, se tem alguma operação de PDV pendentes. Elas abrem o mesmo lugar. Que é aqui, ó. Então, aqui a gente tem três abas, operações com processamento com pendência, ou seja, o processador não conseguiu processar. Aqui nós temos uma aba de replicações com pendência, ou seja, veio lá do PDV para o administrativo, mas o administrativo por algum motivo não conseguiu liberar ela para processamento. E temos notas de replicação com pendência, porque existem operações e notas, né? Então, por isso que tem essas duas abas aqui. Essas aqui são praticamente as mesmas coisas, só que essa aqui é operação e essa aqui é nota. Então, essas aqui são operações cujo processamento não deu certo, por algum motivo. Então, aqui por essa tela, e também lá pelo gerenciamento de operações, a gente vai ver, vocês podem ver o motivo que não processou, que é essa coluninha log aqui. Podem ver a operação, os detalhes da operação, ele abre um PDF com os detalhes, e podem mandar reprocessar também. Eu posso vir aqui, selecionar todas e mandar processar de novo. Aí o processar faz aquilo tudo que eu falei, né? Ele gera o estoque, gera o documento financeiro, movimentação de caixa e tudo mais. E, eventualmente, vocês podem também, por exemplo, pegar, tem operações muito antigas aqui, paradas, já fiz a movimentação manual depois, então vocês podem vir aqui e ignorar também. Tipo, ah, essas aqui, por exemplo, tem informações aqui de 2021. posso pegar essas todas aqui e dizer, tá, ignora isso aqui, porque eu já resolvi. Aí ele sai das pendências. O ignorar era só isso. Tá? Deixa eu fazer um teste aqui, por exemplo, com... Vou parar o processador aqui. E vamos fazer um PDV, uma venda aqui. Beleza. Beleza. Fiz a operação do PDV. O processador está parado, não interfere em absolutamente nada na operação do PDV. Ele só não vai efetivar lá no... no... no administrativo. Vamos ver aqui, ó. Aqui está a operação que eu acabei de fazer, deste PDV, está verdinha, certinha, concluída, 100%. Mas se eu vier aqui e olhar no administrativo, ela vai estar aqui no gerenciamento de operações, né? É para estar, pelo menos, né? Não é aquela ali, né? Não, não é. Que nem diria o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu ver uma coisa aqui. aqui, cool. Tá, deixa eu fazer aqui no faturamento, então. Vai saber. Faturamento, eu vou chegar lá depois, tá? Mas o faturamento é a mesma coisa, tá? Ele precisa do processador também. Ó, tá aqui, ó. Então, quando não está com o processador parado, ele fica assim, ó. Ele fica laranjinha. Esse símbolo aqui, que é uma coluna de processamento aqui, ele fica com a ampulhetinha, ó, que está a operação pendente de processamento. Então, essa operação aqui, como eu comentei, ela não movimentou caixa, ela foi feita, gerou nota, tudo certinho, mas não movimenta caixa, não faz estoque, não faz nada, né? Vocês podem ver os detalhes por aqui, ó. Por exemplo. Ela não gerou documento de estoque ainda, ó, está aqui aguardando o processamento, e assim por diante. Então, se a gente for olhar aqui no estoque, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. só para vocês entenderem. Ele não gera o documento de estoque. Se a gente, o que a gente faz agora, então, por exemplo, ó, vou reiniciar aqui o processador. Ó, então aqui ela já foi transmitida, ó, 100%, que é esta aqui. Essa aqui é a do PDV que veio antes, ó, ela veio agora. Então, ao reiniciar o processador, aí a sua operação fica transmitida. Aí ela vai gerar movimento de caixa, PDV, estoque financeiro e tudo mais. Suponhamos que ela tenha ficado com algum problema de processamento, algum erro, né? A gente pode filtrar isso por aqui, ó. Tem uma opção, ó, de filtros que é processamento. Então, vamos pegar aqui, ó, processamento pendente. Vou pegar um período antigo aqui. Ó, tem várias operações aqui no meu exemplo com processamento pendente. Então, é possível ver aqui nessa coluninha log, aqui não é pendente, é processamento... O pendente vocês podem mandar processar, né? Vamos ver processamento com... Processamento com pendências. O processamento dá errado, ó. Aí ela fica assim, ó. Aqui é um processamento que não deu certo por algum motivo. Aí vocês podem clicar nessa operação log aí e ver quais são os motivos para eventualmente corrigir e reprocessar. Quando vocês corrigem e reprocessam, para reprocessar, vocês podem escolher as operações aqui que querem reprocessar e vir nessa opção processamento e reprocessar ou ignorar, né? Ignorar ele vai simplesmente tirar a operação da lista de dependências, tá? Então, aqui pelo gerenciamento de operações dá para ver tudo isso, né? Se está... Quais as situações de processamento, né? Se... Qual foi o motivo de não estar processado e, eventualmente, reprocessado. Suponhamos que o remoting esteja parado aqui no administrativo, né? No servidor. Pro faturamento aqui não faz diferença nenhuma, né? O faturamento ele não usa o remoting, né? O remoting é para a comunicação com os PDVs, que são outros terminais, né? O faturamento ele trabalha sempre com conexão direta no banco de dados, né? Do servidor. Então, se vocês estiverem usando o faturamento lá em outro terminal, ele vai conectar direto no PDV, junto com todo o administrativo, né? Então, por exemplo, aqui conclui um faturamento. A operação vem para cá, normal. Independente do remoting. Uma coisa muito importante que eu gostaria de comentar, tá? No caso do faturamento, vocês podem perguntar, tá? Mas por que ele usa o serviço, o faturamento usa o processador, né? Se eu não tenho o processador andando, como eu mostrei agora, ele não processa a operação. Por que é assim no faturamento, tá? Se ele é todo conectado no servidor, que nem todo o administrativo? Não daria para a gente fazer tudo, todo o processamento ao final da operação, normalmente, baixar estoque e tudo mais? Tecnicamente, sim, né? Tecnicamente, praticamente tudo é possível, né? Mas por que é assim? Porque o faturamento, na verdade, ele é para ser uma operação igual ao PDV, só que no administrativo, entendeu? Então, suponhamos que eu tenho uma empresa de alto fluxo aí, trabalhando, usando o faturamento, como um PDV, assim, para finalizar operações. Ao finalizar a operação, suponhamos que tem uma operação lá de 100 itens, por exemplo, o processamento de estoque ia demorar lá uns 4, 5, 6 segundos, entendeu? Porque o processamento de estoque, ele tem uma série de verificações que é feito, de local, de saldo e tudo mais, para poder dar a baixa. Então, quanto mais itens tem, mais demora, né? E isso poderia impactar na usabilidade do faturamento, ou seja, cada finalização da operação demoreia 5, 6 segundos a mais, no mínimo, só por causa do estoque, entendeu? Então, a gente faz essas transações de forma assíncrona, né? Porque assíncrona quer dizer, eu faço a operação de PDV aqui no faturamento, libero tudo para o usuário fazer a próxima rapidinho, e aí, em segundo plano, as operações vão ser processadas, né? Então, fica bem mais rápido e mais ágil. E se a gente fizer isso de forma assíncrona, ou seja, quando eu estou, vou dar um exemplo aqui, tipo, agora eu vou finalizar a operação, aqui, no meu caso, eu não vou movimentar estoque, eu só vou gerar a operação, anota e liberar. Se eu tivesse que processar estoque financeiro e tudo mais, ia demorar mais, e dependendo da quantidade de itens, ia demorar consideravelmente a mais, entendeu? Então, esse é o principal motivo de nós não fazermos isso em finalização da operação, entendeu? Só como um processamento depois. Então, esse é o principal benefício, né? E também não tranca a operação, por exemplo, ah, deu algum erro de processamento e coisa tal, tu não tranca a operação, tu vai lá e resolve depois, entendeu? Então, é por isso que ele é feito via processador, mesmo no faturamento. Tá claro isso? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Depois eu vou dar uma olhada nas perguntas e respondo, tá? Fala, Ananda. O Felipe, aqui acontece de abrir dois processadores, e daí ele duplica a movimentação. Não teria como fazer alguma coisa, alguma proteção no sistema que ele detectasse quando tem dois processadores ativados e ele não deixar ativar o segundo? Não, não tem como. Ele sempre duplica. O que acontece? Como a gente usa aqui na mesma rede, às vezes eu estou importando um banco de um cliente, estou fazendo um teste em um banco... Esse é um cuidado que tem que ter, viu, Ananda? Tem que cuidar. Tem que abrir o olho e prestar atenção. O processador é o serviço mais crítico do sistema. Se vocês configurarem errado, apontarem para o banco errado, depois não tem mais o que fazer, entendeu? É, mas aqui no caso ele nem está apontado para o mesmo banco da loja, ele está apontado para um outro banco e ele duplica o processamento. É lá onde ele vai inserir as informações, então tem que abrir o olho. Tomar muito cuidado quando for mexer em configuração principalmente do processador. Porque se você for lá e apontar para um banco errado e ele inserir as operações no banco errado, depois não tem como ir lá e remover as operações. Você tem como reprocessar de novo para o banco certo. Mas remover do banco errado não tem como. Então tem que ter um certo cuidado para fazer isso. E mais um ponto importante aqui em relação ao... usar o processador no faturamento, tá? Geralmente esse processamento das operações é bem rápido, tá? A menos que tenha um movimento muito grande. Então ele pode demorar. Então, vou dar um exemplo aqui em relação ao estoque. Por exemplo, eu vendi um produto agora, eu controlo o estoque negativo, vendi um produto agora e na próxima operação ele já tem que ter validado a quantidade de estoque baixada, né? para não, né? Para validar o estoque. Isso, beleza. Ele geralmente funciona rápido, assim. Não vai demorar tanto. Só se for muito rápido, entendeu? Mas essa validação acontece. E em relação a boleto, por exemplo, que é o exemplo que eu dei antes, né? Por que não dá para a gente gerar boleto no faturamento? Porque o boleto é gerado com base em documentos a receber. E quando eu estou finalizando a operação no faturamento, eu não tenho documento a receber ainda. Ele vai ser gerado depois, via processador. Por todos esses motivos que eu já falei agora há pouco, né? Que é principalmente a questão de performance e não travar a operação, entendeu? Então, não tenho como gerar o boleto ou finalizar o PDV porque não tenho o documento ainda. É tão simples quanto isso. Aí vocês vão me dizer, tá, mas não daria para vocês fazerem aí de forma síncrona? Ou seja, só processar a operação, só finalizar a operação se processar tudo direitinho? Tem, né? Como eu falei antes, tem. Só que aí a gente vai deixar a operação de PDV possível, de faturamento possivelmente mais lenta, correndo o risco de, por algum motivo, travar a operação e não conseguir ou demorar ou ter que cancelar e fazer futuramente para processar corretamente, né? E não tem como a gente escolher, tipo, ou, ah, se for, se o cara usar boleto, então ele processa na hora, se não usar boleto, deixa para... Isso não... Volto a dizer, sempre tem como fazer tecnicamente, mas daí ficaria meio gambiarro, assim, entendeu? Então a gente prefere não fazer. Então, acho que, acredito que tenha ficado claro, assim, o principal motivo de a gente fazer desta forma. Não estou dizendo aqui que nós nunca poderemos reavaliar isso, mas esse é o principal motivo. Como é que a gente configura um serviço ou reconfigura, tudo mais, né? Quando a gente está aqui no servidor, na pastinha do sistema aqui, vamos abrir aqui. Dentro do administrativo, ele tem um executável aqui que chama services config, aqui. Bem tosquinha aqui, mas ele faz o que precisa, entendeu? Aqui vocês conseguem configurar os serviços, né? Escolher as conexões com o banco e tudo mais, tá? Então, esse é o que tem que tomar muito cuidado quando forem fazer. Por exemplo, aqui no processador, instalar só no servidor e aqui colocar qual o banco que ele vai apontar, para onde ele vai ir as informações, entendeu? Da onde ele vai pegar e onde vai processar. Também é possível fazer de uma forma bem prática e rápida aqui pela tela de conexões, ó. Quando a gente está aqui na tela de conexões, eu posso escolher uma conexão aqui, né? Vou pegar essa aqui. E essas informações, essas caixinhas aqui, eu posso marcar elas e replicar as configurações dos serviços, né? Do processador e do remote para essa conexão que eu estou abrindo aqui. Então, por exemplo, se eu marcar nesta conexão aqui com este banco, com esse tal, marcar essas opções de confirmar, ele vai começar a apontar esses serviços aqui para esse banco que está aqui. Então, vocês podem fazer dessa forma também, eu faço sempre assim, entendeu? Mas volto a dizer, tem que ter muito cuidado no que for fazer, tá? E vocês podem usar o monitor de serviços também, que eu não mostrei, mas vou mostrar aqui rapidão. O monitor de serviços aqui, ele fica sempre rodando na bandeja, e esse monitor aqui tem o monitoramento de serviços também. Então, se aqueles serviços que vocês configuram, ou qualquer outro que vocês queiram, que seja serviço do Windows, né? Quiserem botar aqui para o monitor monitorar, né? Então, vocês podem fazer isso. Vamos botar aqui o remote, por exemplo, que está parado. Vou copiar aqui o nome dele, vou adicionar aqui. E vocês podem, inclusive, colocar aqui a cada quanto tempo vocês querem que o serviço reinicie. Isso, às vezes, para o processador. Quando tem muito movimento, talvez é bom a cada uma vez por hora mandar reiniciar, que daí ele limpa os dados temporários e ele fica mais rápido um pouco. Então, vamos lá. Então, aqui eu botei, que eu quero que o meu monitor monitore o loja mix remote in service. Então, ele vai buscar se esse serviço está parado e se tiver parado, ele manda reiniciar. Então, é basicamente isso que faz esse monitor ali. Ó, que ele já mandou rodar, estava parado. Então, vocês podem usar o monitor de serviços para que, se alguma eventualidade, o serviço parar, o próprio monitor aqui manda iniciar de novo. Às vezes, o próprio Windows manda matar um serviço por motivos diversos que fogem do nosso controle. Então, se isso acontecer, esse monitor aqui bota rodar de novo. Legal? Eu acho que é basicamente isso, pessoal, em termos de processamento de operações. Então, espero que o fluxo tenha ficado claro. Processador sempre um só e só no servidor. O remoting pode estar no servidor ou pode estar em cada terminal. Se ele estiver no terminal, ele não pode estar no servidor. E o PDV é basicamente para comunicação, o PDV Service, pegar as informações do PDV e mandar para o servidor. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nas perguntas aqui. Oi, Felipe. Temos um cliente com o remoting nos terminais e acontece de mesmo ele executando não sincronizar o PDV. Somente após iniciar algumas vezes que ele sincroniza. É, aí é um caso específico de suporte. Não posso responder agora a Kelvin. Mas essa observação do Kelvin é interessante. Quando vocês têm, por exemplo, um cenário onde tem um servidor central, pode ser em nuvem, pode ser local, vocês podem ter o remoting nos terminais. Isso é muito comum para quando é em nuvem. Por exemplo, se eu tenho o banco em nuvem, você pode ter, sei lá, 20 bancos de clientes diferentes lá. Então, você teria que ter uma estrutura de remoting como a do processador separada no seu servidor. É possível fazer isso. Ou você pode ter o remoting em cada PDV, também instalado e rodando, só apontando para aquele banco específico lá na nuvem. Funciona da mesma forma, entendeu? Então, não tem problema. Tem uma observação aqui do João, do nosso suporte, que ela só fica amarelinha pendente se for feita no faturamento. Mas se for feita no PDV, nem chega a aparecer nessa tela. Aparece só se o processador estiver parado. Por exemplo, se o processador estiver parado, mas eu fiz operações do PDV, ele aparece aqui, mas ele fica amarelinho lá com o processamento pendente. Uma outra pergunta aqui. Como está a parte de comunicação... Ah, tá. Isso aqui é uma resposta para o Kelvin ali. Uma pergunta que você indica, deixar o remoting no servidor ou nos caixas, não faz diferença. No servidor é melhor porque tu faz manutenção num lugar só, né? cada caixa tem que... Se estiver rodando em cada caixa, cada caixa tem que verificar o serviço caso precise em alguma eventualidade. E aí mais alguma dúvida, pessoal? Dúvida? Pergunta? Fiquei à vontade. O assunto do evento hoje é basicamente isso. Processamento... Fluxo de informações e processamento. Se quiserem saber em que tabelas que fica e coisa e tal, também me avisem que eu mostro aqui para vocês. Não sei, Nando. O Nando comenta a respeito dessa questão de, entre aspas, parar do nada o monitor aí. Não sei. Não sei nem qual que é o caso. Mas, assim, a última versão a gente fez bastante modificação no monitor aqui, porque tinha algumas coisas que não eram 100% ideais, tá? Pode ser que seja esse o problema. Então, te recomendo atualizar ali e dar uma olhadinha. E na versão nova também tem mais mudanças no monitor aqui, tá? Principalmente essa aqui, ó. Ó que legal, ó. Envio de dados para contabilidade automaticamente. Mas é só isso aqui. Isso que é só um spoiler. É para a próxima versão. Mas atualiza a versão aí, Nando e dá uma testada, porque a gente mexeu bastante na última aí no monitor. Mas já está liberado para a gente testar, Felipe, a última? Sim, sim. É só rodar o atualizador. O problema maior é que, em alguns momentos, ele perdia a conexão com o banco de dados. Isso a gente resolveu. Por isso que ele parava, né? Porque ele não conseguia conectar no banco. E... Na verdade, no caso do monitor aqui, tá? Já que entramos no assunto, são duas coisas que acontecem, né? Ele tem um executável que fica rodando aqui, que ele fica basicamente monitorando serviços e coisa e tal, né? E ele tem um serviço. Um serviço que chama... Moderniza Monitor. Esse aqui, ó. Que ele pode ficar rodando. E esse serviço, ele é responsável por todos os monitoramentos, monitoramento de envio de e-mail financeiro, né? De boleto e coisa e tal. Todo o monitoramento fiscal de envio de XML, salvar XML e tudo mais, e todas as integrações aqui. Então, essa aba financeira, fiscal e integrações, ela é com base no serviço. Moderniza Monitor. E esse aqui, basicamente, é o executável que fica rodando aí no servidor. Uma coisa que eu não comentei também, tá? Nem sei se deveria comentar, mas, enfim. Vou comentar. O processador, ele também faz algumas manutenções, tá? Então, ao longo da... Além de processar operações, ele, eventualmente, verifica se tem alguma pendência que não deveria ter, por exemplo, um pedido que foi faturado, já tem a nota emitida, autorizada, mas ele, por algum motivo, não atualizou o status para faturado. O processador vai lá, verifica aí e manda finalizar o pedido. Tem algumas manutenções de... de documentos, de parcelas de documentos também, né? Então, ele faz também algumas manutenções, além de só processar. E um recurso interessante que vocês podem usar, tá? É o log, tá? Então, às vezes, fica aqui no... O processador, ele tem um log aqui, ó. Então, fica dentro da pasta administrativa, porque ele faz parte do administrativo. E no servidor, né? Então, existe log específico do processador, assim como existe do remoting e do sistema, né? Então, quando tem o nome processador aqui no log ou remoting, eles são específicos dele. E quando tem só o nome do loja mix aqui, ele é do sistema, né? O que pode acontecer, eventualmente, é eu ter um problema de remoting e de processador que reflete no loja mix, no log do loja mix aqui, que é o do Moderniza, né? Então, pode ser que tenham coisas que vocês encontrem aqui, né? Vou pegar, por exemplo, aqui. Ah, não processou uma operação porque deu um erro lá de... Ele pode refletir nesse log aqui ou nesse aqui. Aqui fica o histórico de todas as processadoras. O que processou, qual foi o ID que ele gerou e tudo mais. Até isso aqui é interessante, tá, pessoal? Que muitas vezes... Muitas vezes não, sempre, né? Sempre no PDV aqui, quando a gente faz uma operação, ele gera um ID de operação local, no PDV. Mas lá no administrativo, ele certamente vai ter outro ID. Então, aqui, quando aparece no processador, ele já aparece o ID da operação que ele processou no administrativo. Por exemplo, isso aqui gerou uma operação aqui, ó. 68142, né? Se vocês vierem aqui olhar no administrativo aqui, ele tem que ter a operação 68142, que é essa aqui, ó. E quando a operação dá certo, ele não gera log aqui, ó, de processamento, ó. Tanto é que ele diz aqui, ó, quando vocês tentam ver, ó. Não tem informação porque processou correto. Ele só vai dar o log ali quando processar errado. A Ana diz aqui, no atualizador ainda não está disponível a versão nova. A versão nova é a 24.5.1. Essa é a versão atual, tá? Essa aí que tem que estar lá no atualizador e é que está. A próxima versão, que é a 7.1, vai ser liberada a quarta que vem. Que é o famoso dia 31 de julho. E tem umas coisas bem legais, hein? Não vou... Bom, já entreguei uma aqui, mas enfim. Mais alguma pergunta, pessoal? Pergunta, dúvida, observação? O Filipe, é o Vini. Fala, Vini. Já que todo mundo ficou quieto e tudo mais, eu vi que tu não passou por esse lado. Acho que seria bacana explicar para o pessoal também, para que serve aquelas flags que tem ali no login do loja. Sabe quando tu vai entrar no loja, que daí tu clica ali em alterar, tudo mais, e tem as três flagzinhas dos serviços? Sim. Dá uma explicada para o pessoal para que serve isso aí também. Tá, eu já comentei, mas vou comentar de novo, sem problema. Já, nem percebi, desculpa. Até vou falar das outras coisas aqui, tá? Já vamos aproveitar. Isso aqui é para vocês, quando vocês estão numa conexão aqui do sistema, ao alterar aqui, vocês podem marcar essas três opções aqui, no replicar configurações para os serviços. Isso aqui, ele simplesmente pega essa configuração de conexão aqui, e replica para esses serviços que estão marcados aqui. Então, suponhamos que vocês estão lá no servidor, e querem conferir se o processador, o remote, estou apontando para o banco certo, para a conexão certa, vocês podem vir aqui na conexão certa, alterar e marcar essas opções aqui. Ao confirmar aqui, ele vai... Ele demora um tempinho, porque ele tem que replicar e reiniciar os serviços, né? Mas ele passa lá para os serviços a conexão correta. Onde é que ficam essas conexões aqui, essas configurações, até para vocês saberem, tá? Elas ficam aqui na pasta do sistema. Tem aqui todos os arquivos do sistema, né? C, loja, mix, administrativo, né? E tem aqui, nos ponto config, aqui, ó. A gente tem aqui, por exemplo, um... Vamos botar por ordem de nome, que é geralmente como a pasta vem, né? Então, vocês vão procurar aqui, tem aqui embaixo o serviço do processador, por exemplo, né? Vamos achar ele aqui. Passei aqui. Aqui está o serviço do processador, e aqui tem um processador ponto config. Se vocês editarem isso aqui, todas as configurações estão aqui dentro, do banco. Vocês podem editar por aqui também, se quiserem. Virem no arquivo aqui e editar aqui o nome do banco, tudo. Mas se eu vier aqui no... Na minha conexão, por exemplo, aqui, ó. Pegar um outro... Ó, um outro banco de dados aqui. Marcar outra conexão, aliás. Confirmar aqui, ele vai editar aquele arquivo lá. E é daquele arquivo que a gente sabe em qual conexão ele vai pegar. Que é a mesma coisa de eu vir aqui no services config, lá, que eu mostrei para vocês antes, né? Se eu vier aqui nesse services config e abrir, ele vai também ter trocado para aquele que eu acabei de colocar lá, ó. Porque ele só salva tudo no mesmo lugar, né? Ó. Então, vocês podem fazer por esses três caminhos. Por aqui é mais fácil, né? Essa tela de conexões, inclusive, vocês podem, além de criar uma conexão, né? Com o banco e replicar os serviços, vocês podem restaurar um banco de dados e podem marcar o usuário como dbowner, né? Então, por exemplo, eu quero anexar, restaurar um banco que eu fiz backup lá. Pode só clicar aqui, né? Selecionar o arquivo, ele vai criar um banco com essa conexão que está aqui. Bem mais fácil que lá, isso. Fazer todo o mistério. Só uma última coisa que eu esqueci de comentar que eu acho que é interessante, tá? Onde é que uma operação pode travar em termos de processamento? Ela pode não sair do PDV, ou seja, eu fiz no PDV, ela não conseguiu chegar no servidor. Ela pode ter chegado no servidor e não ter sido processada efetivamente, entendeu? Então, tem esses dois casos. Se ela não saiu do PDV, ela não vai aparecer em nenhum lugar aqui no administrativo, tá? Então, vocês podem ver isso pelo PDV aqui. Então, aqui eu estou no PDV, tem aqui no menu fiscal, tem uma opção, ó, operações como pendência. Aqui são operações que não saíram daqui. Não saíram no PDV. Então, vocês podem vir por aqui também. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui no meu. Ó, tem aqui algumas. Vocês podem pegar essas aqui e tentar, manda, forçar, enviar para o PDV, para o administrativo, desculpa. Então, esse é o primeiro nível de verificação, caso não, por exemplo, uma operação específica não tenha aparecido, não tenha sido processada. O primeiro ponto é vir aqui no PDV, operações como pendência, ver se tem alguma aqui pendurada e mandar processar de novo. Se ela não tiver sido enviada para o administrativo, os logs ficam aqui, ó, na pastinha do PDV, né, daquele caixa, logs, ou no log do PDV mesmo, ou no log do PDV Service, né. Então, vocês podem vir aqui e olhar, ó. Ó, aqui tem um motivo que não foi, ó. De filial não estava configurada. Esse tem um exemplo. Então, o primeiro caso é no PDV. Caso ela tenha saído do PDV normalzinho e foi para o retaguarda, aqui você tem que verificar pelo gerenciamento de operações, né, se ela processou ou não processou e qual foi o motivo, ou aqui por esse gerenciamento de operações com pendência, que fica aqui, né, frente de caixa, operações com pendência, ver se ela tem algum problema de replicação, aqui embaixo, geralmente quando tem replicação, tem um motivo, aqui embaixo do erro, né. Geralmente tem algum conflito de banco, algum problema, né, então é possível corrigir. E aí fazer de novo por aqui, né. Essas aqui, inclusive, vocês podem editar por aqui, as que tem problema de replicação. Vocês podem vir aqui, podem ver os itens, anota e editar direto na listagem aqui, né. Podem olhar os finalizadores e os recebimentos, se tiver, e corrigir tudo aqui, né. Aqui é uma tela que exibe o que está no banco de dados, então vocês podem digitar aqui e salvar, e aí depois mandar replicar de novo. Então dá para fazer essas manutenções quase todas por essa tela aqui. Frente de caixa, operações com pendência. Mas também, como eu falei aqui, pelo gerenciamento de operações. A operação não replicar, ou seja, ela não, ela vir do faturamento, do PDV, mas por algum motivo não ir para o processamento, é muito raro, assim, quase nunca acontece. Mas pode acontecer, né, nada é infalível na vida. Mas geralmente elas vão ficar no máximo pendentes de processamento. Aí vocês vão ver elas todas aqui pelo gerenciamento de operações. Então o primeiro caminho que eu faria, por exemplo, uma operação de PDV em um processor corretamente, é olhar lá no PDV, que nem eu falei, e depois vir aqui no gerenciamento de operações e dar uma olhada. Se ela está pendente, se não está. Se nem aqui ela estiver, aí vai para este frente de caixa, operações com pendência, em alguma aba aqui, ela vai estar. E as do faturamento não vêm parar nunca aqui, nessas operações com pendência. Elas vão sempre direto aqui para o gerenciamento de operações, mas aí elas vão ficar amarelinhas, né, dependente do processamento. Tipo assim, né? Processamento pendente. Qual que é a diferença, tá, já que estamos falando do assunto, dessas situações todas aqui? Essas aqui são as pendentes, né? Quais são as situações de processamento que pode ter? A gente pode ter a não definida, que quase nunca acontece, para não dizer nunca, tá? Que é por algum motivo a operação não chegou ao ponto de tu definir qual é a situação de processamento dela. Ela travou no meio, tipo, ela está no meio de uma operação lá de venda e explodiu o computador. Aí ela vai ficar como não definida. Mas é basicamente nesses cenários, né? Tem o processamento pendente. Processamento pendente, ou seja, eu gerei a operação e ela está disponível para ser processada. Então, elas ficam nessa situação de processamento pendente. Então, entre eu fazer a operação e ela efetivamente ser processada, é nessa situação que ela fica. Processamento pendente. Tem a processamento em transferência, que eu nem sei para que serve, eu nunca nem vi. Acho até que a gente podia eliminar essa aqui. Tem o processamento com pendência, ou seja, o processamento foi feito, mas deu errado por algum motivo, então tem que ser corrigido e reprocessado. Tem o processamento efetuado, que é efetivamente deu tudo certo. E tem o ignorado, que é quando, tipo, ela não processou e também não interessa mais que ela processe, porque eu já corrigi e a gente pode ignorar. Então, essas são as situações que existem. Beleza, galera? É isso aí. Resumindo, é isso. É bastante assunto, digamos, mas todos eles são meio que interligados. E a ideia aqui é justamente que vocês entendessem como é que é o fluxo, caso eu tenha algum problema onde é que eu olho e por que é feito dessa forma, quais são as características. Então, vocês veem que tem bastante formas de a gente enxergar onde é que está o problema. Muitas vezes dá para ver qual é o problema, nem sempre, mas muitas vezes dá para ver e dá para corrigir e refazer pelo próprio sistema também. Mas, assim, casos de operações não processadas ou pendentes, eles têm que ser bem em exceção. Tem que acontecer eventualmente se der algum pepino qualquer ali, mas o processo normal, as operações virem dos PDVs caírem aqui e processarem e geralmente é o que acontece. Difícil ter. Eventualmente acontece um que outro problema. Mas o normal é não acontecer. Beleza, galera? Acho que é isso aí. Se vocês tiverem sugestões, melhorias a respeito do processamento, que sempre tem, né? A gente já fez várias ao longo dos anos, mas sempre tem formas de melhorar. nos avisem aí que a gente também é aberto a ouvir. Porque quanto menos problemas de processamento e sincronização tiver, é melhor para todo mundo, né? Beleza, pessoal? É isso aí. Tenham todos um bom dia e qualquer coisa é só nos avisar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.